Fala galera aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal né, esse aqui é o nosso segundo dia no Mount Puller No primeiro dia eu não gravei nada porque... Eu tava tentando aprender a esquiar, eu levei vários rolas, enfim, tava cansado pra caramba da viagem Esse é o segundo dia, e eu vou tentar mostrar algumas coisas diferentes aqui pra vocês tá Aqui a gente tá no lugar do Shuttle né, que é um transporte gratuito que você pega daqui até o topo lá do... Onde é, onde fica o Resort né, de fato do Mount Puller Então a gente vem de ônibus até aqui né, os ônibus estão parados ali longe ó E aí a gente pega um outro ônibus, que aí a gente sobe lá pro topo né Onde tem toda a estrutura né, todos os teleféricos e tudo mais Enfim galera, assim como eu falei né, tô bem estranhão aqui A maioria da roupa é minha mesmo, a gente comprou aqui Mas o capacete, essa bota tunadona, mó estranhona aqui é alugada também Assim como a maioria das pessoas aluga, tá vendo ó São poucas as pessoas que trazem o próprio equipamento pra cá Enfim galera, eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês bastante coisas tá É, lá onde a gente vai bem no topo assim, tem bastante neve tá Então, quem sabe eu consigo me filmar levando rola Tomara que não Ontem eu levei uma porrada de capote velho Tô com braço, braço, perna, tudo doloído cara Enfim, vocês tão vendo essa fila gigante aqui Porque chegou tipo um ônibus com uns 300 milhões de chineses aqui Então, por isso que tá tão fechado assim Os ônibus vão bem cheios por acima lá também Mas é que esse aí tão, esse aqui é fora do normal mesmo Enfim galera, volto a falar com vocês lá em cima Música A gente tá aqui agora na parte mais alta, tá Ainda tem um lugar mais alto ainda Que aí são as pessoas mais hardcore Eles vêm lá de cima, eles fazem o circuito completo Eles vêm de lá Vão parar lá embaixo, meu irmão Lá embaixo Enfim, assim como eu falei A gente tá nessa parte da neve Tem época que isso aqui fica com mais neve ainda, tá Durante o inverno Mas por enquanto é, entre aspas, só isso aqui mesmo A visão daqui é bem bonita Aqui é um lugar bem alto, né Então, dá pra ver melhor Aqui é bem mais alto, tá galera Então, eu geralmente fico uma vez entupido Fico respirando alto Aqui é um pouquinho mais difícil de respirar só Enfim, não tô com os meus skis ó Só tô com as botitas Porque eu já esquei um pouquinho Eu vou esquear depois E aí depois a gente vai embora Eu vou ver se eu continuo gravando mais vídeos depois, tá galera Mostrando mais aqui Cara Eu acho que eu perdi minha luva, cara Acho que eu perdi minha luva Vou voltar ali no caminho Vamos ver se eu encontro ela Enfim, depois eu vejo essa questão da luva aí Não tem problema, ó Tô sem luva, só com uma Enfim, há uma coisa aqui, tá Aqui no Outmonte Bowler você pode se hospedar aqui, tá? Como você pode ver aqui, ó Isso é tipo uma, né Entre aspas, né Chalé, coisa do tipo Você pode se hospedar tanto aqui no Resort Que é uma Outmonte Bowler mesmo Que são todas aquelas estruturas lá embaixo, ó Ó Essas aqui Né E você pode se hospedar de fato do lado da montanha, cara Zero problema, zero dificuldade nenhuma Ou você pode economizar também, obviamente E se hospedar em cidades próximas também Se você for ficar mais de um dia, ó Obviamente É Bom, ó Uma sugestão é ficar em Allsburg Que é uma cidade que fica, tipo, uns 30 minutos 35 minutos daqui Lá tem Resorts, lá tem hotel e tal Então dá pra vocês ficarem lá Mas Se quiser fazer um bate-volta também É de boa, mano Só que eu sei que, se não me engano, de Melbourne até aqui São 3 horas de viagem, tá? Então eu já tenho isso em mente também 3 horas de viagem Aí mais umas 2, 3 horas Capotando pra caramba Aqui na neve Que vai acontecer A não ser que seja bom mesmo E E aí mais 3 horas de viagem pra Melbourne também De volta de carro Então tenha isso em mente Se você for fazer isso Mas, cara, é bem legal, cara Eu vou sair daqui Não pretendo voltar mais Mais uma vez Eu acho que é uma experiência boa Mas Pra mim eu não contarei de novo Não que seja ruim Mas eu acho que eu já levei capote demais aqui por hoje A gente tá chegando aqui no lugar É no Mirante, né Onde a gente pode ver direito Não Miranha É Mirante, gente É E Aqui a gente consegue ver boa parte, né Dos arredores Se não estiver enganado Esse barulho São as pessoas Um milhão, tá? Escorregando e tal Não se assustem Enfim A moto bola se não me engano Fica tipo Acho que Mais de mil e oitocentos metros de altitude Então isso explica Um pouco da Ligeira dificuldade de respirar, né Em alguns momentos E Explica porque que aqui forma tanto gelo, né Obviamente Aqui eles também tem umas máquinas que ajudam a manter o gelo também Então É um truque que eles usam também Durante o ano isso aqui é Basicamente como vocês veem do outro lado lá Tudo verde e tal E aí com a chegada no inverno O bagulho fica mais bonito Fica branco Tô vendo pela primeira vez, cara Achei muito legal Até cair na neve é divertido, cara Tem que tomar cuidado pra não se machucar, né Levar vários capotes Mas é um lugar bem bonito Eu gostei bastante daqui Tem dia que tá mais escuro, tá? E aí a temperatura baixa mais Mas hoje tá fazendo, ó Sensação térmica de 1 grau aqui A previsão é pra menos 1, né Então Não deixe o sol enganar Te enganar Venha sempre bem protegido Contra o frio Ai, carai Olha só Olha aqui Ah, é uma coisa que tá Neve é bonita Neve é bonita Mas ela começa a derreter Começa a ficar um bagulho cinza assim Chechelendo igual isso aí, ó Olha só Fica bem difícil O pé na poça gelada ali Beleza Aqui no Mount Waller Basicamente você tem duas formas de, né De aproveitar a neve esquiando, tá? Você pode primeiro, obviamente, usar o ski, tá? E você pode usar também o snowboard, tá? Você pode trazer de casa se você tiver um Ou você pode alugar Aqui tem lugares que aluga também, tá? Aqui no próprio resort do Mount Waller Ó, nós vamos deixar a nossa marca aqui na neve Que vai subir na próxima pisada que alguém der aqui Mas tudo bem Vamos lá, ó Se não ficou igual o meu logo, mas tudo bem É isso que eu disse que eu perdi a minha luva mesmo, cara Que merda, hein? Tudo bem Enfim, ali embaixo, ó É ali embaixo onde fica a maioria das pessoas Aquilo ali é um nível ainda médio, tá? A parte de baixo é lá, lá embaixo mesmo Tá bem legal, cara Eu curti bastante aqui no Mount Waller, cara Não imaginei que fosse gostar Assim, não pretendo voltar depois Até porque eu acho que é uma experiência de uma vez só Mas ainda assim não deixa de ser bem legal Cara, eu acho que eu perdi a minha luva Eu não sei se isso aqui não é luva Seria muita sorte se isso aqui fosse minha luva Mas eu acho que não é, não Não, não é, não É minha luva? Ih, rapaz, não é que é minha luva mesmo? Coroi Tá vendo, ó Essa é uma das coisas legais aqui, cara Cara, se você perde as coisas Se você volta Pelo caminho que você perdeu Provavelmente você vai encontrar, ó Encontramos um bicho, ó Quem diria Caraca, sério, mano Eu tô faz muito tempo longe daqui, cara E ainda assim a luva tava ali intacta Do mesmo jeito onde eu deixei Enfim Doideira É, obviamente Onde tem mais neve As pessoas aproveitam e fazem seus bonequinhos E esse bonequinho só tá eu aqui, cara Só sentado, destruído Vendo as outras pessoas se divertindo Um, um, um Bom, galera Brincadeiras na parte, né Fora o tombo ali Que eu, obviamente, dei uma de Neymar no final Deu pra esquecer bastante, cara Nas últimas vezes eu esquei o bagulho inteiro Sem cair, sem bater em ninguém Fiquei mais orgulhoso, mano E aí a gente tá aqui no estacionamento Os ônibus, tá? A gente, a gente vem de ônibus Pode vir de carro também Mas a gente vem de ônibus E aí normalmente assim Eles vêm Eu explico pra vocês como é que funciona É, a gente vem de ônibus até aqui Os ônibus param E aí a gente pega todo o equipamento nosso Os skis, ó E os E as bolsas Os capacetes E as botas, né Já tô com o meu tente de volta E a gente pega tudo isso, né A gente pega o nosso equipamento e vai E os ônibus ficam parados aqui, entendeu? Então é assim que funciona E aí Agora que eu já esquiei tudo Que eu tinha que esquiar Tava de boa Ainda tem mais uma hora Duas horas pra ficar aqui Então eu resolvi trocar Botar o tênis Ficar de boa E aí a gente só vem aqui no ônibus Pega tudo, ó E a gente mesmo que faz o... Fechando o bagulho Me sentindo funcionário Do primeiro aqui Mentira, eu lembro quando eu era criança Eu viajava e tal Era mó legal eles mexendo com Os porta-malas, enfim E aí uma vez que você já pega tudo Ou deixa tudo, né Você pode voltar pra montanha Do outro lado ali, ó Aí você fica esperando a fila Pelo ônibus É um shuttle, né Um transporte Um transfer que eles Levam você daqui Pro resto da montanha Vamos lá Bom, galera, chegando aqui Essa aqui é a parte central Do Mount Golder, tá Onde você chega E tem todos os seus aparatos Você pode pegar os equipamentos aqui E aqui é onde você passa, né Pra pegar os seus... Os seus key lifts, né Que você usa pro... Né, pra te levar lá Pra cima da montanha Basicamente é isso, galera Tá uma fila gigante aqui Pra ir embora É... É um lugar único, né Que você pega um ônibus Pra ir embora Então as pessoas já vão se organizando E fazendo fila, né Como sempre Mas basicamente é isso, galera O nosso passeio de hoje Vai ficar por aqui Valeu e pela presença Então as pessoas já vão se organizando Pra ir embora